Música Bem vindos com a Luna Cozinha na receitinha de hoje, gente, eu vou passar pra vocês uma deliciosa paçoca Eu resolvi fazer essa paçoca porque me deu uma vontade de fazer uma canjica com paçoca e um bolo com paçoca, gente Eu não vou comprar paçoca, vou fazer a minha paçoca Então vamos comigo ver como eu fiz essa paçoca Antes de eu passar todo o processo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, joinha Que essa paçoca é maravilhosa Vamos comigo A gente vai torrar o amendoim, tá? Eu vou despejar aqui meio quilo de amendoim Vamos torrando com fogo baixo, tá? E mexendo sem parar Toda hora a gente dá uma mexidinha Ó, depois do amendoim todo torradinho assim, ó A gente agora vai aguardar espiar pra gente retirar as cascas Agora, gente, a gente coloca aqui assim na vasilha, ó E vai fazendo assim com a mão, ó Tá vendo? Vai soltando toda a casca, ó Depois da gente retirar toda a casca, ó A gente vai fazendo assim com a mão Ela soltou toda a casca, a casca você vai fazendo assim aos poucos e vai descendo tudo pra um pote de baixo Essa casca aqui a gente já vai descartar E gente, num liquidificador ou num processador ou até mesmo num pilão, tá? A gente vai moer o amendoim Então, a gente vai pegar aos poucos Vou colocar a metade Vou tampar E aqui eu vou acrescentando aos poucos o restante Tá vendo? Ó, se vocês quiserem mais moidinho Pode deixar bater mais, tá vendo? Quanto mais ele bate, mais fininho fica E depende do gosto da paçoca que vocês querem A gente vai colocar uma vasilha, né? Ó, tá vendo como é que fica? Ele fica bem úmidozinho, tá vendo? Dá bastante, vai dar bastante paçoca Agora o que a gente vai fazer Aqui você pode colocar uma xícara de farinha láctea Ou uma xícara de farinha de mandioca, tá? Aquela fina Como eu não tenho a farinha láctea nem a farinha de mandioca Eu vou acrescentar biscoito, né? Ou bolacha maisena Então eu vou torturar meio pacote De bolacha maisena Para a gente acrescentar na paçoca Aqui, ó, a gente já moeu, né? O biscoitinho, né? Bolachinha maisena Ó, agora a gente acrescenta Uma xícara de açúcar E uma pontinha de sal, tá? Meia colher de sal Então esse é o jeitinho que eu faço a paçoca Só que é o seguinte Eu, quando eu quero formar ela Ou um colizinho, né? Um cubinho Ou quadradinho Eu acrescento manteiga Então pra esse tanto aqui Eu acrescentaria quatro colheres de manteiga Ou margarina Pra dar aquele ponto de fazer os rolinhos E aí Tchau, tchau.